A cantora Zizi Posse foi a grande atração com um show jantar no espaço americana. Ela se apresentou com o tour Tudo Se Transformou. Eu gosto bastante de trazer coisas novas para a região e eu vi em Paris esse formato, que é um formato com jantar e com show. Eu fui no show da Zizi Posse e a Zizi Posse é incrível, você se emociona com o show dela. E eu achei interessante dar esse presente para a região e, enfim, vou ficar muito feliz se todo mundo gostar bastante, porque a gente foi feito com muito carinho. E aí